Gente, como é que ocorreu, como é que começou essa ocorrência? Pois é, Olores, mais uma vez esses criminosos tentando agir no nosso estado. A equipe de inteligência do Batalhão Rural e do 19º CRPM receberam informações de que uma quadrilha iria agir no sul do estado em uma cidade atentar contra uma instituição bancária. Até então a gente não sabia qual era a cidade do sul. Diante dessas informações, o Rural, por estar em todo canto, em todas as cidades, montamos um cerco, juntamente com o 19º CRPM, em todas as principais cidades do sul. Por volta da 1 da manhã, equipes do CPT de Caldas e Morrinhos e equipes de Rural avistaram um veículo parado na porta da agência do Banco Brasil, em Morrinhos, com três indivíduos e um já dentro da agência, já preparando para colocar os explosivos. Assim que os indivíduos avistaram as equipes, eles de forma violenta atiraram contra as equipes, as equipes não tendo outra opção a não ser revidar, todos os indivíduos foram baleados, teve uma intensa troca de tiro, foram socorridos pela equipe do SAMU, equipe do bombeiro, e vieram a óbito no hospital. Vale ressaltar que esses indivíduos, quatro, eram quatro indivíduos, dois deles estavam com coletes à prova de bala. Agora, Tenente, vocês sabiam a região que eles iriam agir, mas não sabiam a cidade? Exatamente, a gente sabia que era o sul, né? Diante dessas informações, nós montamos uma força-tarefa, o Batalhão Rural, juntamente com o 19º CRPM, e fizemos o cerco nas principais cidades do sul do estado. Agora, pelo que vocês já conseguiram levantar, tinham antecedentes criminais, vieram de outros estados, o que vocês já sabem? Claro que esse é um papel da Polícia Civil, mas durante o trabalho, vocês conseguiram descobrir alguma coisa a respeito da quadrilha? A gente só conseguiu a identificação do veículo, né? Porque os indivíduos não estavam com documentos pessoais. A partir de agora, fica a carga da Polícia Civil, porque precisa identificar os bandidos. Qual o armamento que esses bandidos usavam? Três revólveres e uma pistola. Eles estavam com dois coletes à prova de bala, bala clave, luva, explosivos e barras de ferro. Olha, então, na verdade, os quatro criminosos morreram nesse confronto, foi Morrinhos, da região sul do estado. Os policiais sabiam que era na região sul, mas poderia ser lá em Caldas Novas, Morrinhos, qualquer outra cidade ali naquela região, mas os policiais acabaram montando uma estrutura em toda a região sul e acabaram aí se confrontando, tendo esse confronto aí na cidade de Morrinhos. Quero agradecer aqui ao Tenente Abdu Neto, que é comandante do pelotão do Batalhão Rural. O Batalhão Rural, ele tem... Como é que é o contato com os fazendeiros, com as pessoas do interior ali, para tentar ajudar vocês com informação, Tenente? O Batalhão Rural, nós temos uma central de atendimento exclusivo para os fazendeiros. O Batalhão Rural disponibiliza um telefone, o disco e denúncia, para o fazendeiro estar nos acionando imediatamente em caso de necessidade. Ele pode estar acionando tanto o 190 como o disco e denúncia da Patrulha Rural. Além de a gente... O nosso foco de ser a zona rural, nós também, como estamos em todas as cidades do Estado, nós damos apoio também. Nós somos uma tropa de apoio das unidades de área também. Caso alguma unidade precise de um apoio, compartilhar informações ou até apoio pessoal, nós vamos estar presentes. Até a próxima.